Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu tava um tempo sem postar uns vídeos aqui de jogo no canal, só tava postando meme e algumas outras coisas aí, né? Mas, vamos voltar à programação normal, né? Aqui, voltando com Dragon Ball Hydra, né? Eu parei de postar um pouco os jogos, mas vamos postar aqui, né? Porque tem uma coisa interessante aqui, tá? Que é sobre o Shenlong, né? Eu já posso fazer o Shenlong aqui e eu posso pedir um desejo aqui, né? Que no caso seria eles aqui, classe SS, né? Eu ainda não sei quem eu vou querer, mas a gente vai ver aqui na hora, tá? Primeira coisa que eu tenho que ver aqui, pra caso eu for querer um, é qual personagem vai combar com os meus, né? No caso, eu quero tirar o Vegeta, certo? Eu quero tirar o Vegeta e continuar com esse time aqui. Mas pra isso a gente tem que ver qual time que vai combar, né? No caso, a gente vem aqui no personagem, review, hero match, que no caso é o meu... Vou dar uma curtida aqui, né? Hero match, né? Que no caso, é... os meus personagens aqui que combam. E vamos ver se ele tem algum SS pra combar, né? No caso, ele não tem aqui. Tem só o... 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 Eles aqui, né? Então a gente vem, volta, vai agora aqui no SS. Esse provavelmente vai ter algum pra combar. No caso, tá faltando um piccolo pra mim, né? Mas vamos ver os combos dele. O combo dele é o Vegeta Super Saiyajin 2. E o Goku Super Saiyajin 2 também, né? Porém, como eu só posso um, não vou pegar ele. Espera aí. Ué, dá pra mim evoluir mais estrela? Não, já tô no máximo. Dá pra ter um sustinho aqui. Vamos ver agora. O Goku Super Saiyajin 1, né? Tem que ir 1 por 1. Tem jeito não. É... Algum SS? Não. Então agora vamos... Na... No Babdina, né? Ou na Babdina? Não sei. Vamos ver aqui quem comba com ele. Tá. No caso, seria o Adin Vegeta e o Gohan, né? Só que eu não tenho eles aí, não. E eu só vou poder 1. Ou seja... Pra combar, não vou ter nenhum. Certo? Eu precisaria de mais. Então a gente vê aqui, né? Os que tá precisando. No caso, eu preciso de um Piccolo. Aqui tá completo. E aqui eu preciso de um Dabura ou de um Madin Vegeta, certo? Então provavelmente eu vou pegar um desses, certo? Eles já estão na lista. Então... Todos esses vão me dar... Ah, então pra mim usar, eu acho que eu usaria o... O Dabura. É... Dá 35% de HP e ataque de 25% na percentagem, né? Isso é bom demais. Só que tem outra coisa que a gente precisa dos SS, certo? Que é pra técnica, tá? Pra Super Ultimate. Que eu tô bem precário aqui, tá? Em relação a elas. Vocês podem ver aqui, eu não tenho quase nada. Tá vendo? Então mesmo com esse desejo, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir pegar a técnica. Então eu vou focar... Aqui nele, tá? Sacrifice Burst, Deer, 5% do Meio, no Mão. É... Acho que eu vou pegar... O Bendito aqui do... Madin Vegeta, né? Só que eu preciso ver, cara. O que que ele precisa, né? Porque é isso que eu tenho que ver. Função, Shop, Altar... Não, não. Acho que é em Hero. É... Hero... Illustration, né? Isso. Vamos ver aqui. Eu preciso ver... O que... Com quem eles combo. No caso aqui, ó. Com ele, eu teria dois combo. Certo? E mais os combo dele no Hero Match. Aqui eu teria um. Ótimo. E ele é de defesa, né? Então é bom. Tô precisando de um de defesa ainda. Então a gente volta e vai aqui no... No... No Vegeta. No Vegeta. Amadim, né? Vamos ver a mesma coisa. Só falta o Gohan. No caso eu não tenho. Vamos ver aqui no Hero Match. É... É... Seria basicamente a mesma coisa. Então não tem muita diferença. No caso seria só as skills, né? Uma skill de dano. Da Bleeding. Imune a Terror. Silence Effect. Certo? Normal ataque e Bleeding. Então já se vim por cento de dar stun. Olha, isso é bom. Dar stun. É... 94 mil de dano. De ataque. 11 mil de defesa. E HP de 950. Certo? Vamos ver aqui pro Daburá. 59 mil de ataque. 31 mil de defesa. E 980 mil de ato. Coisa, né? E ele é mais coisa. Então como eu vou focar só no meu... No meu... No meu... Esqueci o nome. No meu... Freeza. Acho que eu vou pegar o Daburá. Mesmo. É. Vou pegar o Daburá mesmo. Deixa eu ver se é o Daburá mesmo que eu ia pegar. Cadê? Acho que é sim o Daburá. É o Daburá mesmo. Então vou pegar o Daburá. E na próxima a gente pega o Madin Vegeta, né? Então vamos lá. É... Vamos aqui no Grotes. É assim que eu decidi pegar. Grotes. Shen Long, né? Shen Long. Vamos adicionar aqui. A última esfera do dragão. E vamos fazer um pedido. E vamos fazer um pedido. Bam, bam, bam. Olha que efeito legal. Diga-me seu desejo. No caso, tem o Kid Madin Buu. Posso pegar o Super Saiyan Gohan. No caso, não convaria com nenhum do meu time. Cadê o Daburá. Daburá, Daburá. O Kid Madin Buu. O Kid Madin Buu pra curar, né? Confirme, meu wish. Olha que beleza. Peguei o Daburá. Agora é o que que a gente vai fazer. Vamos ver se tem tempo. Tem, tem tempo sim. a gente vai o pai ele né eu vi um roxinho evoluído aqui não não deve ter visto besteira aqui pô, ativa e ativa pronto como estou com um pouquinho de XP vamos ver aqui não evoluiu muito agora a gente vai ter que dar um jeito aqui nesse Vedita não faça isso não faça isso que eu vou fazer eu faço porque eu sou maluco e eu não gosto desse Vedita não gostei e vou pegar elas também então pronto já mandei foi tudo embora perdi força pra caramba agora a gente tem que aumentar né vamos aumentar agora o Vedita que deve eu coloco aí se eu coloco aí no 120 já está suavizão tá preciso dar um awakening nele né no caso eu não tenho como dar awakening ainda ele está com 117 vamos colocar o equipamento nele pronto pronto é qual é o do Vedita é não lembro era destruction dele mas eu vou colocar essa marca é não sei se era Kame não era Kame era Shin será também não era Shin Mo também não era Mo Kai E não era Kai Gol era o Gol tá 285 de poder certo tá bom não é ruim não mas agora a gente vem aqui anotar é anotar dissolver aqui o herói one tap ok dissolver pronto vem aqui é o daburazinho o daburaz ó tá é aqui pronto a gente pega ele aqui ó bonitinho o gohan lá né é é é pá que eu dei que eu já esqueci ah tá é aqui cultivar aqui eu já tinha alguns ali ótimo já vai me ajudar pro próximo próximo é 40 né agora aqui que é o bagulho é tchau pronto a gente evolui de novo ai vinte e um tô pouco vamos o que que eu vou ganhar aqui ah tá ganhando uma esfera um bag acho que foi suficiente não como assim não ah tá foi sim pronto não deu pra ir pro 120 mas tudo bem não tem problema mas aí ele já tá com 385 de poder isso porque eu nem aumentei aqui ele vou aumentar agora aqui não ei tô tendo azar aqui opa mais quatro ei 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 opa 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 deu bom deu bom deu bom muito bom tem mais duas chances não e o depois ia tá travando hello pronto 422 e ainda não pay totalmente aí no caso né falta aqui pay aí dá um advance aqui pay aí outro advance pay pronto eu não sei qual é o uso desse aqui, mais dois né, mas não acho que não é isso, destruction será? perdi 10 mil, é vitalidade, ainda 4, rápido, perde, é Wario mesmo, pronto, 13,444 e já tá bem mais forte, a gente vai ter que mudar o time né, pra ver pra quanto ele foi, será que eu já cheguei nos 4 milhões, isso é que a gente vai ver, não cheguei, mas foi quase, ainda tem tempo, então eu vou, eu tava juntando aqui, mas eu vou pegar, eu vou pegar logo aqui né, deixa eu ver aqui, aqui olha, se eu pegar o Vegeta lá, eu vou pegar uma skill nova, isso é bom, aqui não tem muito o que fazer, no caso é só o Babidi mesmo que me interessa, aqui tem o Vegeta também e o Goku, esses dois né, isso é bom, eu queria um Piccolo, o cara aqui tem só esses dois, o que mais me interessa aqui é isso né, então a gente vai fazer aqui, na esperança de conseguir em vídeo tá, mas provavelmente eu não vou conseguir, mas vamos lá, epa, 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 uh, Vegeta, 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 conseguimos o Vegeta, agora a gente pode vir e usar skill dele, finalmente, Ahh, e templo, finalmente, então a gente vai... vai upando porra... Fica mais forte o time, eem, pronto, emergou 80, filhão, agora sim o time tá bom, o time tá padrão,… e o Covid não quer ir... a luta da burazinha aqui para colocar novos que eu agora sentia tá top e logo depois eu vou tirar esse goku aqui que tá bem complicado é mas é isso time por enquanto é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tamo junto a Nádia falou